When I touch you like this, I hold you like that. É uma das artistas mais renomadas do planeta. Em 2022, Celine Dion foi diagnosticada com uma rara condição neurológica conhecida como o Síndrome da Pessoa Rígida. A cantora Prestes a celebrar 56 anos confessou recentemente nas redes sociais que vencer a doença rara tem sido uma das experiências mais difíceis da sua vida. Continuou decidida a voltar aos palcos algum dia e levar uma vida o mais normal possível, disse na mensagem que acompanhou uma foto em que posa sorridente com os três filhos no Dia Internacional da Consciencialização do Síndrome da Pessoa Rígida assinalado na sexta-feira 15 de março. Na mensagem publicada em inglês e em francês, Celine Dion agradece o amor e o apoio de todos. Estou profundamente grata pelo amor e o apoio dos meus filhos, da minha família, da minha equipa e de todos vocês. A cantora que vendeu mais de 250 milhões de álbuns em 140 anos de carreira, já não aparecia publicamente desde o início de fevereiro, quando fez uma breve aparição surpresa na cerimónia de entrega dos Grammys em Los Angeles, dos Estados Unidos, da América. A síndrome de pessoa rígida é uma doença rara que afeta aproximadamente uma pessoa a cada um milhão, causando dor aguda e dificuldade de movimentos, o que impede atividades fisicamente exigentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.